A senhora teria disponível nesse país que já tem 17 milhões de contaminados. A senhora ia ter 17 milhões de exames para comprovar que o paciente teve a doença. E eu pergunto à senhora, qual é o exame de escolha que se deve fazer para mostrar se o paciente desenvolveu imunidade ou não? A senhora vai dizer qual é o exame, só dizer, não precisa explicar, só dizer qual é o exame. Anticorpos neutralizantes, né? Qual? Anticorpos neutralizantes, mas eu preciso responder... Não, eu quero ter 18 ou 19 milhões de exames para isso. Qual é o exame, doutora? Eu não estou dizendo que a imunidade de rebanho é algo que a gente teve... Não, eu estou perguntando... A senhora, diga qual é o exame, por favor. É a imunidade de rebanho, a imunidade celular... Doutora, me responda qual é o exame. São testes celulares para se avaliar se por acaso a pessoa já tem imunidade e tem os anticorpos neutralizantes. A senhora vai dizer qual é o exame que prova que o doente está com imunidade ou não? Eu quero que... A senhora vai ter que dizer. Por favor. Qual é o exame que se fazendo comprova que o paciente tem imunidade celular ou não? Diga o nome. A senhora não sabe, doutora. É o exame para identificar anticorpos neutralizantes, doutora. A senhora não sabia, doutora. A senhora tinha que ser oncologista, imunologista, imunologista, mas tinha que entrar em infectologia. Agora, o senhor me dá licença. Eu preciso responder a uma série de acusações que o senhor me fez. Eu não queria constranger a senhora. Eu preciso responder. Mas a senhora não sabe responder absolutamente nada. Mas a senhora não sabe o que o senhor me fez.